Música Essa aqui é uma entrada do cristal No meu Deus, parece que sim Tem essa nossa aí, que atrai eles Música Olha que legal esse teto. Nossa, aquele é demais. Nossa, que legal aqui, sério, mas gostei muito lá, né? O caminho que o caminho faz é o mesmo que a gente faz por aí na terra. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Chegou. Obrigada, moça. Tchau. 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 vai esperar comigo aí é isso olha que legal a vila das almas tem uma tem um videozinho com uma historinha que passa antes da gente vim pra fila só que hoje não teve mas aí conta a história que as piranhas comeram os pescadores e mataram todo mundo é muito legal aqui é uma parte da fila também que fala sobre as piranhas elas fazem em inglês e português quem quiser dar uma pausa no vídeo e aqui do outro lado tem um tanque de piranhas é muito legal esse brinquedo parece de parece brincar da Disney assim a fila é legal tem um monte de coisa para se distrair olha no vidro nossa eu acho muito legal esse brinquedo mesmo só que eu não gostei de descer por lá é isso vou descer e mostrar pra vocês onde é que o brinquedo acaba olha que legal ele lá atrás meu primo tá descendo olha lá o 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 Oiê, eu tô aqui subindo pra ir nos toboáguas e eu tô levando a câmera, eu vou tentar filmar pra vocês como que é a descida, mas eu não sei se vão deixar, eu tô cansada porque é uma subidona, ó, é uma subidaça e é isso, eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha meu pé! Ai, tô muito rápido! Oi, foi muito legal! Esse eu fui no mais rápido sem boia, agora eu vou pegar a boia e eu vou com a boia, vou ver se vai dar certo. Eu vou escorregar aqui e eu vou filmar pra vocês. E aí 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 Se eu ganhar e tal E tá meio friozinho Não muito assim, meu cabelo tá meio Meio seco, meio molhado E eu vou mostrando Pra vocês, então minha avó e minha mãe estão lá atrás Mas não dá pra ver porque tá escurinho E é isso aí E é isso aí Oiê Então eu tava lá no Todo do Bosque Eu joguei três rodadas de bingo E a terceira eu ganhei Mas eu ganhei com mais quatro pessoas Então o prêmio foi muito pequenininho Eram uns R$250 R$200 E alguma coisa Se eu ganhasse sozinha Mas como quatro pessoas ganharam comigo A gente dividiu E ficou R$40 R$39 pra cada um Então não valeu Tanto a pena assim eu ter ganhado Mas foi a primeira vez que eu ganhei Eu fiquei feliz até Mas não valeu tanto a pena Porque cada cartela Porque cada cartela era R$5 E eu comprei seis cartelas Então eu ganhei R$10 Mas antes isso do que nada Então eu tô esperando o meu irmão A gente vai numa baladinha que tem aqui Ele disse que mudou E que virou um bar Mas a última vez que eu fui Era uma baladinha ainda E a gente vai ver qual é que é Se é legal Se é chato Como que é E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto